Música Então você é um novo povo brasileiro Que vende e faz compras no estrangeiro Nossos índios em algumas poucas memórias Os de fora, nos livros das nossas escolas Selvagens à procura de lei, tudo bom com vocês? Beleza, cara, essa energia aqui é muito sinistra, cara Você, Rádio TV, Paraxia, nossos heróis de verdade morreram por covardia Por que Selvagens à procura de lei? Há algo selvagem no meio dessa história? A gente cria um nome bem difícil de se explicar Sempre o cara fica perguntando e a gente dá uma resposta diferente Mentirosa Não, mas é... Tava na faculdade, o professor falou mais ou menos a frase Selvagem, que nós todos somos selvagens à procura de lei, né, e tal, nas regras E era um nome legal e a gente adotou isso aí Música Vocês cearenses que estouraram no Brasil todo Agora estão em São Paulo Como é que é essa mudança de Fortaleza para São Paulo Agora numa nova fase Uma fase, não sei se mais light Como é que explica essa nova fase de vocês? É, a gente tá indo pra São Paulo já faz um tempo, assim Desde o primeiro disco da gente Mas morando mesmo, tamo há dois anos e meio, né, Rafa? Já morando lá, todo mundo junto É, tá rolando dois anos e meio Já a gente fez o nosso disco novo em São Paulo Gravamos agora também E vamos lançar agora, começo do ano Como é que é essa nova vibe do Praeiro? O Praeiro, ele, eu acho que mostra muito o amadurecimento do Selvagem Que sai de casa, Fortaleza e morar em São Paulo E morar em São Paulo, que é uma cidade grande E que te dá, assim, uma forma de mostrar o seu trabalho De uma forma bem nacional, né, São Paulo onde concentra uma mídia muito forte Então a gente saiu daqui e foi pra lá Banda de rock do Ceará Pra São Paulo, vai aparecer pra todo o Brasil E aqui um tempo pro mundo inteiro, né? Nesse novo trabalho de vocês É um pontapé inicial com um novo single Fala um pouco desse single que vocês estão lançando O Tarde Livre, eu acho que é uma boa música pra ser o primeiro single Porque ela significa bem essa transição Que é a gente ter ido morar em São Paulo Ela até fala um pouco do sentimento que a gente tava vivendo Na época que a gente tava pra se mudar pra São Paulo E pra gente foi sair da casa dos pais Foi uma mudança, assim, em geral na nossa vida E que a gente fez isso pela música, né? A gente foi pra São Paulo, todo mundo Pra assumir a música na vida mesmo Então Tarde Livre fala bem sobre isso Então por isso que eu acho que é massa Acho que a galera vai se identificar bastante com ela Tentei falar Mas você não entendeu Voltei pra casa Te liguei e não atendeu É, já tem a data de lançamento do single Há uma festa de lançamento E há uma data pra lançar na internet Pra que todo mundo possa compartilhar e ouvir? A data a gente vai estar soltando já já Mas primeiro a gente vai fazer esse show aí Que é muito importante a gente tocar Esse contato ao vivo com o público E nesse show aí a gente provavelmente já vai soltar a data mesmo Com relação ao CD em si Que agora vai lançar o primeiro single, né? Oficialmente o primeiro single E tem o lançamento oficial do CD Já há uma prévia de data Uma previsão ao menos de mês que vai lançar? É, a gente quer trabalhar ainda esse ano Dois singles, né? O primeiro Tarde Livre e outra música E aí, começo do próximo ano A gente vai lançar o Praieiro Já, porque a gente tá A gente quis fazer um lançamento muito pensado Pra esse disco Porque é um disco que merece Vocês são daqui de Fortaleza São do Ceará Estouraram nacionalmente já há alguns anos Como é que você vê o trabalho autoral dessas bandas autorais Que saem daqui de Fortaleza e estouram nacionalmente? Como é que você vê a valorização do trabalho de vocês? Eu acho que aqui é terra de gente com muita personalidade Em todos os setores E a música continua sendo um deles A gente chegou lá em São Paulo A gente conheceu um bocado de cearense que tava lá antes da gente E que chegou depois da gente lá Então é muito irado isso aí E essa nova fase de parceria com a Mult e entretenimento Como é que tá sendo visto isso pela equipe de vocês Por toda a família selvagem da Procura de Leis? Tá sendo muito bom porque as pessoas que estão lidando diretamente com a gente na Mult Já são conhecidos assim de antes A Gabi e o João Então a gente tá tendo mais liberdade artística De fazer as coisas como a gente planeja E de chegar num nível que a gente acha que a música merece Como o Rafa falou O próprio Praieiro é um disco que a gente tem muito zelo por ele Em tudo que significa o Praieiro Nas artes Além da música, nas artes Em tudo que é o disco e em tudo como vai chegar pro público Então acho que com eles a gente tá conseguindo trabalhar bem isso Porque meus olhos estão encharcados Eu não consigo te ver Dá pra soltar uma palinha Do novo single de vocês? Dá sim Dá o refrão aí Eu só queria estar aí Eu só queria estar chegando Eu realmente acredito Nesse lugar que confiamos E aí por aí vai E é isso aí Com exclusividade aqui pro programa Entrevistar Selvagem à Procura de Leis Continue ligados aí no Divulgado TV Que tem muito mais novidades pra vocês Que tem muito mais novidades pra vocês E aí 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 E aí